A gente vai competir pra caralho, a gente vai competir pra caralho, a gente vai competir Vai, 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 passa por hoje, passa por hoje A gente tem que fazer isso, a gente tem que ganhar pro outro jogo Passa por hoje, passa por hoje E a gente tem que fazer isso, não é, não é, não é, não é, precisa ganhar, a gente tem que ganhar pro outro jogo Aplausos Aplausos